Assim, começa um dos espetáculos mais charmosos do mundo, o Carnaval de Veneza. Cerca de 120 gônulas e barcos navegam pelo canal de Canarédio no tradicional desfile de abertura do evento. Todos os anos, a festa atrai milhares de visitantes, italianos e estrangeiros. Veneza é sempre bonita e sempre estamos aqui. Muito colorida, muito pitoresca, muito viva. É calorosa, belíssima. E Veneza sabe bem como manter os visitantes animados. Além de desfile e máscaras, a cidade tem outra doce tradição. Os cafés e confeitarias da cidade oferecem as famosas fritelle, doce típico de Carnaval. É uma época muito movimentada na confeitaria. Toda a produção se concentra no doce carnavalesco. Nos últimos dias de Carnaval, chegamos a produzir de 8 a 10 mil fritelle por dia. Antônio Rossa é proprietário de uma das confeitarias mais famosas da cidade. Além das fritelle, aqui são vendidos os biscoitos galane, ambos tradicionais no Carnaval. Reza a lenda que as fritelles são uma criação veneziana. Elas são vendidas com ou sem recheio, tanto de chocolate como zabaione. A massa leva vários ovos e cresce bastante quando assa. Assim, ela forma um espaço vazio, que recheamos com creme. Quando você abre, ela é assim. E assim é como servimos. Não é a dica ideal para quem conta calorias. Mas depois de passar o dia no desfile, é uma ótima pedida para repor as energias. Sempre compro e com o frio dá ainda mais vontade de comer. Um dos destaques da abertura do Carnaval de Veneza é o desfile noturno no canal de Canaredio. Este ano, a inspiração vem do circo. O desfile flutuante é uma das atrações mais antigas da festa tradicional. Essa tradição vem do século XIV, quando Veneza fez um desfile para celebrar a vitória na Batalha de Lepanto. Foi um desfile simbólico, ainda que um pouco diferente do que fazemos hoje. Essa é uma tentativa de reconstrução do passado, como muitas outras coisas que fazemos hoje no Carnaval de Veneza. E quem não aguentar ficar acordado para a festa pode aproveitar o repeteco na manhã seguinte. O confeiteiro Antônio Orossa também gosta de participar da festa de abertura, embora tenha pouco tempo para isso. Por sorte, nossa confeitaria está a todo vapor, então preciso voltar para controlar a produção. Vai ter galane, castagnoli e fritelli. A procura nos cafés e confeitarias é grande. Apesar dos doces não serem a atração principal, eles fazem parte da festa há séculos. Esse aroma, esse gosto é carnaval. Não existe carnaval sem fritelli. O Carnaval de Veneza vai até o dia 13 de fevereiro, um festival que há séculos estimula todos os sentidos dos visitantes. O Carnaval de Veneza vai até o dia 13 de fevereiro.